FIA solta comunicado com o resultado, ou melhor, falando qual foi o resultado final da investigação sobre o teto orçamentário, com duas empresas tendo problemas e a Red Bull tá sacrificando o carro de 2021, a crise é muito pior do que imaginado, vamos falar sobre tudo isso agora. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Game, os melhores preços pra vocês, lançamentos, jogos antigos, entra pelo link na descrição e tem camisetas excepcionais na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, compras acima de R$199,00, você leva um chaveiro de metal, é por tempo limitado, parcelamento sem juros no cartão, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, o link também tá na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos em semana de grande prêmio e a FIA soltou agora nesse início, quase meio de setembro, o comunicado oficial falando sobre o teto orçamentário, se todo mundo ficou dentro do teto em 2023 ou se há algum problema, eles estão aos poucos conseguindo soltar essas informações um pouquinho antes, um pouquinho mais cedo, né, a gente lembra que no primeiro ano em que soltaram essa informação já foi mais pro final, já de outubro e tudo mais, e aí gerou todo aquele problema, a Red Bull burlou o teto, não sei o que, enfim. O comunicado oficial agora da FIA é o seguinte, todas as 10 equipes estão dentro do que foi projetado para o teto orçamentário de 2023, então ninguém burlou ou ninguém teve problemas com o teto orçamentário. Porém, existe sim um probleminha com os motores. Duas fornecedoras de motores estão com alguns problemas de processos e essas empresas são Honda e Alpine, as duas estão com algum problema nos seus processos, que é a mesma coisa que aconteceu também lá em 22, 23, com o Red Bull, com o Aston Martin, que são esses problemas de você fez alguma coisa que não deveria ter feito em termos de processos determinados pela FIA e aí você tem que corrigir isso, às vezes você não colocou determinada coisa que deveria ter colocado ou fez o contrário, né, colocou mais coisa do que deveria ter colocado, enfim, algum erro logístico na hora do preenchimento de determinados documentos por parte de Alpine e de Honda. A Alpine, se brincar, já até chutou o balde, né, às vezes eles já estão até assim, ah, a gente não vai ter mais esse motor mesmo, dane-se, enfim. Mas brincadeiras à parte, isso pode gerar alguma punição para a Alpine e a Honda? Dificilmente, até porque no próprio comunicado é dito que ambas já estão trabalhando junto com a FIA para resolver as pendências necessárias, então dificilmente vai rolar alguma punição, deve ser alguma coisa menor, alguma coisa que esqueceu de colocar no documento oficial, nada demais, nada que vá influenciar diretamente o teto orçamentário dela. Seria uma surpresa se chegasse um comunicado posteriormente da FIA falando, olha, a gente tentou, não conseguiu ajeitar com as duas empresas, então vamos punir. Muito dificilmente isso vai acontecer. Mas tá aí então, nenhuma equipe burlou o teto, tem somente esses pequenos problemas com Honda e com Alpine que devem ser resolvidos em breve, nada demais, todo mundo dentro do regulamento. O que nós estamos vendo na pista, inclusive, um momento muito bom com quatro equipes vencendo corridas na temporada, fazendo pole position, disputa, enfim, tá sendo legal de acompanhar, vamos ver se isso prossegue para o restante da temporada e também para 2025. Por falar em 2025, nós temos a notícia principal, que já saiu há dois dias, eu deixei para comentar num vídeo à parte, tem muita coisa acontecendo, a Adranil chegando, não sei o que, não sei o que, muita coisa acontecendo, então eu quero comentar com você agora justamente o que saiu lá no Fórmula 1, lembrando que todas as fontes ficam na descrição para vocês. Basicamente, nós temos falas aqui de Max Verstappen, Christian Horner, Helmut Marko, enfim, e nós temos também um parecer do Pierre Roachet sobre o desenvolvimento do RB20, o carro de 2024. No vídeo recente que postamos aqui no canal, falamos que o próprio Horner admitiu que eles estão perdidos, eles ainda não sabem exatamente qual é o problema do carro, eles têm uma noção e provavelmente está relacionada ao assoalho, a algumas atualizações que fizeram mudando drasticamente o conceito do carro. Só que para piorar, a nova informação agora é o quê? Que o Pierre Roachet, que agora é o comandante, o cara que define o rumo das atualizações e do desenvolvimento da Red Bull, estaria já apresentando um próximo pacote de desenvolvimento em Austin, só que para isso ele está tendo que realocar recursos que antes seriam de 2025, tanto recursos financeiros quanto também pessoal, humano. Ou seja, a Red Bull está sacrificando 2025, o carro RB21, para poder resolver o RB20, já que ela está se vendo ameaçada em ambos os campeonatos, até mesmo de pilotos está começando a ficar preocupante o que antes era praticamente garantido por parte de Max Verstappen. Essa informação talvez seja uma bela de uma bomba, porque o problema é maior do que o esperado, a Red Bull realmente está sofrendo muito para compreender o que está acontecendo com o seu carro e não é de hoje. Verstappen já não vence a umas seis provas, por mais que tenha conseguido ainda bons resultados e bons pontos contra Norris, mas claramente a Red Bull já não é mais a mesma do início do ano. Max Verstappen, inclusive, está definindo que a Red Bull foi de um carro dominante a um carro impossível de dirigir no espaço de seis a oito meses. Então, saindo ali de 2023, da última prova, até esse início agora de 2024 e tudo mais, em que eles estavam dominando, o carro era dominante. Depois disso, Miami para cá foi piorando, piorando, a cada atualização foi ficando mais difícil de pilotar até chegar ao ponto que Verstappen classifica como impossível de dirigir e o Sérgio Pérez classifica como sendo o problema que ele já enfrentava antes, só que agora está chegando ao carro do Max também. Será que com isso ele quer dizer que o carro do Verstappen era diferente? Bom, essas teorias já acontecem há muito tempo, por mais que eu acredite que não, mas as teorias já estão aí há muito tempo de que o carro do Pérez é inferior ao do Verstappen ou pelo menos bem diferente aerodinamicamente falando. Max Verstappen diz que ambos os títulos não são realistas no momento e há um grande problema de equilíbrio não somente em volta rápida, mas também na corrida, nos long runs. Helmut Marco vai além e diz que eles têm que voltar a encontrar o ponto onde tecnicamente erraram, porque não ajuda a ganhar 20 pontos de downforce nas simulações e até mesmo na prática, só que o carro ficaria inutilizável para os pilotos. Então não se trata apenas de ganhar os pontos de downforce, mas de você conseguir transformar esses pontos em algo tangível para os pilotos. Helmut Marco também diz que não é tão simples voltar ao RB20 de Xangai, por exemplo, porque certas coisas não podem ser simplesmente combinadas, ou seja, o que era o carro de Xangai não é o mesmo de hoje e você não consegue fazer um híbrido simplesmente entre a versão atual e a versão anterior. Eles precisam realmente achar o ponto crucial, onde é que erramos? E é onde o PR Wachê está trabalhando em um novo assoalho para o carro da Red Bull. Ou seja, eles estão perdidos, eles realmente não sabem por onde começar, não sabem exatamente o que aconteceu, vão tentar essa questão do assoalho, mas tiveram, por exemplo, aquela modificação do tal canhão na parte traseira, que pelo visto não resolveu os problemas que eles estavam querendo. A asa dianteira também que chegou mais nova não resolveu. Enfim, é um carro muito problemático, a Red Bull está sacrificando o RB21, o que já coloca em xeque a temporada 2025, que antes, no início de 2024, a gente falava, não, o Verstappen já ganhou 24, vai ganhar 25 tranquilo e tal, tudo certo. Agora virou uma incógnita gigantesca, afinal, está tudo na mão da McLaren, a McLaren vai vencer 24, construtores é praticamente certo, mas ela vai conseguir o título de pilotos? E em 2025 a McLaren vai vir também como a principal força? Ou Ferrari, Mercedes, Red Bull vão chegar junto? Nós temos muita coisa para poder ser respondida e eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!